Eu tenho certeza que você já viu o mito do Brickhaven e perguntou se isso aí é verdade, sabe? Até porque, véi, todo mundo já passou por isso, sabe? Ver o mito do Brickhaven e pensar se é verdade ou não, mas, cara, hoje eu quero testar aqui os maiores mitos virais do TikTok aqui no Brickhaven pra ver se isso aqui é verdade ou não, sabe? Tá, esse jogador vai me ensinar um bug de Gap Premium de graça no Brickhaven, só que o vídeo dele tem 1 minuto e 40, então assim que eu terminar eu volto. Tá, tá, eu vou ter que pegar aqui meu carro do Brickhaven, no caso, doido, eu vou pegar o de sempre, sabe? E, véi, ué, tem um jogador aqui dentro. Doido, eu nem vi ele entrando, sabe? Mas, cara, o que ele tá fazendo aqui na minha casa, doido, não? Sério mesmo, cara? Eu disse, oi, tá fazendo o que aqui? Porque, do nada, ele veio aqui no meu carro, sabe? E, véi, ele parece até mesmo ser iniciante, tá ligado? Eu não sei o motivo, mas parece. Tá, ele não vai dizer nada. É, então tá bom, doido. Eu vou testar aqui esse mito, então, véi, com ele aqui dentro do carro, sabe? Tá, eu vou pegar aqui a casa do Brickhaven. Tem que ser especificamente, véi, a casa amarela, sabe? Essa aqui. E, doido, o que esse aqui tá fazendo aqui, véi? Uxi, doido, cara. Do nada, sabe? Eu disse aqui, oi, o que foi? Porque, assim, do nada, ele tá aqui na minha casa e tal, cara. Ah, ele tá saindo. Vem, porque todo mundo tá me ignorando aqui no Brickhaven, cara. Não, literalmente, esse jogador aqui me ignorou, esse aqui também, cara. Eu não tô entendendo, sabe? Não, não, tu tá me zoando, véi, que ele pegou ali um binóculos. Tu tá me zoando, véi, cara. Deixa eu pegar aqui um binóculos também, pra ver isso aqui, véi. Ele tá apontando aqui um binóculos na minha direção, mas, doido, eu tô vendo, sabe? Não é como se ele estivesse invisível, tá ligado? Ih, doido, ele tá vindo aqui novamente. Tá, tá, o que que foi, cara? Me diz. Ele disse aqui, oi, me empresta a sua casa? É, empresta a minha casa? Tá, tá, tudo bem, eu vou dar aqui permissão pra ele e tal, cara. Eu disse aqui, fique à vontade, sabe? Cuide aí da minha casa e tal, que enquanto isso, eu vou testar aqui o mito do Brickhaven, tá ligado? Eu não sei o motivo dele querer a minha casa e tal, mas, cara, tanto faz, né? Eu não ligo muito, não. Eu vou ter que sentar aqui em todas essas cadeiras, desse jeito aqui. Essa, tá, ele disse todas. Eu não sei se é essa aqui também, né? Mas, na dúvida, eu vou sentar aqui também, tá ligado? Tá, tá, já tá bom, doido. Sentei aqui em todas as cadeiras. E agora, eu vou ter que sair daqui e virar uma casa específica do Brickhaven, sabe? Que, no caso, véi, é essa aqui mesmo, sabe? Mas, doido, o que ele tá fazendo aqui? Ele pegou aqui um binóculos. Ô, véi, eu tô te vendo aí, sabe? Ele disse aqui, obrigado, já tá bom. Uxi, ele saiu daqui, véi. Que jogador esquisito, sabe, cara? E, véi, esse que disse me ensina a jogar. Tá, tá, eu ensino, mas, doido, vocês viram que ele tava exatamente aqui, mirando aqui um binóculos nessa direção? Véi, ele tava espionando o jogador, véi. O que que ele tava fazendo, cara? Literalmente, ele tava espionando o jogador no Brickhaven, tá ligado? Tá, véi, deixa eu ver aqui com o jogador, porque eu tenho que contar isso aí antes de testar aqui o mito, tá ligado? Tá, véi, eu tô interfonando aqui na casa e tal, os caras. Ó, véi, de fato, o jogador veio, cara. Eu disse que tinha um jogador espionando você pela janela. E, véi, eu tô mentindo. Não, eu não tô, tá ligado? Tô falando aqui a verdade, sabe? Ela disse aqui, quem? Me leve até ele. Tá, véi, esse jogador aqui da frente, ó, tá vendo? Literalmente, tava espionando esse jogador, tá ligado? Do nada. Não, não, e quando eu digo do nada, eu não tô zoando, tá ligado? Foi literalmente do nada que isso aí aconteceu, tá ligado? Ela disse que fique longe dele. Hashtag segurança. É o quê, doido? O que que o jogador quis dizer aqui nas hashtags, cara? Ela disse que ele é segurança meu. É sério? Não, então tá bom, né? Tudo bem, cara. Tipo, tentei ajudar o jogador e tal. O jogador ainda ficou bravo, tá ligado? Esse aqui ele quer aprender a jogar, mas, doido, eu tenho que testar aqui o mito, tá ligado? Eu disse que eu tô testando aqui um mito primeiro, sabe? Um segredo primeiro, cara. E, véi, que que é isso? Doido, ele disse primeiro tu me ajuda no avatar e depois tu faz isso. Tá, tá, é, tudo bem, cara. Deixa eu pegar aqui um carro do Brick Ave, ó. Eu não devia ajudar ele, até porque, véi, o que ele tá fazendo, tá ligado? Literalmente me obrigando aqui a ajudar ele, sabe? Tá, véi, eu tô chegando aqui na loja de avatar e tal. Eu vou te ensinar aqui como faz um bom avatar, sabe? Aqui, ó. Eu vou dizer pra ele clicar aqui nesses botões, sabe? Aqui na camisa e na calça. Eu disse que clica aí e automático, cara. Ele tá me encarando aqui. Ele percebeu que eu tô zoando. Não, ele disse que obrigado. É, de nada, né, véi? Deixa eu ver o que ele vai fazer, cara. Ele tá encarando ali e tal, cara. Ô, véi, eu acho que ele vai ficar bravo, viu? Cara, ele disse ali, eu sou menino. Ah, tá, véi. Então, cara, é desse lado aqui, ó. Tá vendo? Não, ele tá mudando aqui e tal. Cara, tá fazendo aí o avatar dele. Tá, ele tá mudando aí, véi. Vai fazendo aí seu avatar enquanto isso, que já já eu volto, sabe? Eu vou sair daqui, véi. Sai fora, véi. Jogador doido. E, véi, segundo aquele mito do TikTok, eu vou ter que pegar aqui o cofre dessa casa. Que daí, literalmente, eu vou ganhar aqui premium. É, meio duvidoso, né? Não sei não, cara. Tá, véi, eu tô chegando aqui na casa dele. Ih, doido. Provavelmente, ele tá aqui dentro, né? Deixa eu ver. Ele disse que... Isso é verdade? Ué, ele tá falando com quem, cara? Ele disse que sente-se. Tá, tá, é. Tudo bem, cara. Doido. O que ele tá fazendo aqui? Falando sozinho, tá ligado? Ele disse que, rapaz, desabafe sua vida pra mim. Eu tô ouvindo. Vem, e se eu inventar aqui uma história pra desabafar? Ah, isso mesmo, cara. Eu tenho que pensar aqui uma coisa muito bizarra pra falar pra ele, cara. Tá, o que eu vou dizer, doido? Não, tem que ser uma coisa muito bizarra, sabe? Eu não sei, cara. Eu disse que eu preciso pegar o cofre da sua casa. Vem, eu já tô dando aqui um spoiler pra ele do que vai acontecer e tal. Cara, ele tá me encarando aqui. Vem, o que que foi? Será que ele ficou bravo, cara? Ué, eu tô falando aqui a verdade, sabe? Eu preciso pegar o cofre da casa dele pra testar aqui o mito, tá ligado? Ele disse que você é mais que isso. Você vai superar isso. Ué, pegar o cofre? Vem, eu só disse que eu vou pegar aqui o cofre do Birkhev, tá ligado? É, vou do mesmo jeito. Tô nem aí, cara. Eu tô vindo aqui e vem. Peguei aqui literalmente o cofre da casa. E doido. É, cadê o Premium? Vem, deixa eu sair daqui, doido. E vem. Ele disse que pare. É, tarde demais, tá? Porque eu já peguei o cofre, cara. Ele disse que, ok, tu pegou o cofre, mas eu te perdoo se você fizer uma coisa. Tá, o que, doido? Me diz, cara. Ó, véi, eu perguntei pra ele aqui o que, cara. Ele disse que ajude aquele que tá lá fora, na casa da minha esposa. Ah, o que que ele tá falando, véi? Deixa eu ver, cara. Não, dessa aí nem eu entendi, tá ligado? Ah, tem um jogador lá. Não, pera. É aquele mesmo jogador de antes, tá ligado? Vem, o que que ele tá fazendo aqui, véi? Sai daí, doido. Tá, deixa eu fazer aqui um resgate aqui. Aí, vem cá, doido, véi. O que que tu tá fazendo aí, chorando, na casa dos outros, tá ligado? Ele disse que, quê? Me solta. É, solto, tu já tá, sabe? Se tu quiser, é só sair daqui, máscara. O que que ele tá fazendo aqui, na casa dos outros, tá ligado? Do nada. Eu disse, o que tu tá fazendo na casa dos outros, chorando, sabe? E veio. Ó, vá dar o que ele fez, cara. Meu Deus do céu, não. Eu tenho até medo, tá? Literalmente. Ele disse que eu pensei que ela ia gostar de mim se eu chorasse. Ah, o que que isso aí tem a ver, cara? Não, sério. O que que isso aí tem a ver, doido? Eu tenho até medo desse jogador, cara. Fazer aqui um drift, tals, cara. Não, eu já aproveitei aqui e perguntei o que que tu fez com o teu avatar. Porque, véi, olha o jeito que tá aqui o avatar dele, tá ligado? Meu Deus, cara. Não, eu tenho até medo disso aqui, tá ligado? Meu Deus, cara. Ó, deixa eu vir aqui e... Tome. Nossa, vai vendo, cara. Literalmente uma manobra. E, véi, ele disse que tu tá falando mal de mim porque... Hashtags, hashtags, hashtags. Véi, eu não entendi o que tu disse não, sabe? Cara, literalmente eu não entendi o que ele disse, tá ligado? Vai ficar aí na água, sabe? Meu Deus, cara. Não, ó o avatar dele, doido. Quem te disse que era pra ficar desse jeito, cara? Ele disse que me ensina a fazer um avatar top mesmo. Que ela vai gostar. Ah, vizinha. Eu vou pegar aqui um carro do Brickhaven. E, doido, vem cá. Que eu vou te ensinar aqui a fazer, literalmente, o melhor avatar de todos, sabe? Não, eu tava vendo aqui esse mito. Ó o que o jogador comentou aqui, véi. Deu certo, tô morando embaixo da ponte. Que isso, doido, véi? É, pelo visto, esse mito aqui realmente é falso. Esse jogador disse que carro secreto no Brickhaven. Não, deixa eu ver se isso aqui é verdade. Aê, véi. Ó o avatar dele, doido. Ah, vai vendo, cara. Literalmente ele mudou por completo, sabe? Ele tá muito diferente. Tá, deixa eu pegar aqui esse carro do Brickhaven, cara. Ele disse, me leve lá. Eu vou pedir ela em namoro. Ele mal conhece o jogador e já vai pedir em namoro, né? Eu quero ver se isso aqui vai dar certo, sabe? Não, eu quero muito mesmo ver se isso aqui vai dar certo, ó. Tá, o que eu faço, doido? Como é que eu vou espionar eles falando isso aqui, tá ligado? Tá, tá, já sei. Eu vou ficar exatamente aqui pra ver aqui a conversa, sabe? Ué, ele veio pra trás. Por quê, cara? Ah, tá, é que o jogador chegou. E, véi. Ela disse ali que foi. Tá, deixa eu ver aqui o que ele vai dizer, cara. Não, eu tenho até medo do que ele vai fazer, tá ligado? Ele disse aqui, moça, eu acho você bonita que nem eu. Tá, tá. Vamos ver aqui no que vai dar isso aqui, sabe? E, véi. Ela disse aqui, obrigada. É, tá dando certo, véi. Vai lá, doido. Deixa eu ver o que ele vai falar, cara. Se você fosse eu, eu gostaria de você mais ainda. Mas não é todo mundo que é perfeito que nem eu. Tu tá zoando, véi. Cara, o que ele tá dizendo, sabe? Tá, vou fingir que eu tô saindo daqui. Eu vou diminuir o que eu vou matar. E vou voltar aqui, sabe? Tá, eles não perceberam que eu tô aqui não, né? Ela disse que tu tá me zoando. É, doido. Literalmente, tu tá zoando ela, tá ligado? Ela disse aqui, saiba que eu não tô interessado em você nem um pouco. E tá doido. É, véi, já era pra você, cara. Ele disse aqui, mas eu sou rico. Eu tenho uma mansão, seguranças e muito mais. Não, não. Tu tá zoando, véi. Tá, eu vou ter que pegar aqui uma mansão do Birkhaven pra provar que, de fato, ele tá falando aqui a verdade, sabe? Tá, tá. Eu peguei aqui a mansão do Birkhaven. Eu vou ter que fazer aqui o avatar de segurança. E, doido, eu tenho certeza que você quer que eu veja aí com vocês um novo carro secreto aqui do Birkhaven. Eu só tenho que provar aqui pra ele que ele tá falando a verdade, tá ligado? E pra isso, eu vou virar a segurança dele, sabe? Ela disse que o quê? Ela disse, você só fala e fala e não prova nada. Então, chefe, cara, eu tenho aqui uma coisa pra falar pra você, cara. Eu disse que, chefe, chegou sua Lamborghini. Tu tem que voltar lá pra casa pra assinar aqui os papéis. Ó, mentira que eu tô inventando, tá ligado? Só pra provar aqui que o jogador, ele tá certo, tá ligado? Ele disse que, ok, chegou também minha Ferrari. É, doido, é só Ferrari, véi. Nem tem Ferrari no Birkhaven, né? Mas, cara, é, doido. Não chegou não, sabe? Eu disse que não, ainda não, né? Literalmente. E, véi, ela disse que você é rico mesmo? É, acho que tá meio que provado que sim, né? Ele é literalmente rico. E, véi, eu tô tendo aqui que fingir que eu sou segurança dele. Só pra ele ficar feliz, tá ligado? E, véi, ele disse que sim, quer vir na minha casa. Ó, tu tá falando da minha, né? Literalmente a minha casa do Birkhaven, tá ligado? E, véi, ela disse que sim. Ó, os dois, eles tão vindo aqui no meu carro e tal. Cara, eu vou levar eles aqui na minha casa do Birkhaven. Mas, doido, agora que eu tô lembrando desse jogador aqui atrás, véi. Ele disse lá, pelo que eu entendi, que essa jogadora aqui é esposa dele, né? Vêi, será que é verdade? Eu vou perguntar pra ele, sabe? E, véi, ela disse que vai motorista dorminhoco. Ó, que isso, doido, cara? Ó, véi, eles tão me zoando, cara. Que isso, véi? Eu tô ajudando ele aqui no Birkhaven, fingindo aqui que a casa é dele e tal, cara. E, mesmo assim, eles tão me zoando, tá ligado? Tá, eu vou voltar aqui porque eu tenho que ver aqui com aquele jogador se, de fato, ela é esposa dele, sabe? Ó, o carro aqui, véi. Tá, tá, eu tô vindo aqui e tal, cara. Ah, ele ainda tá aqui. Tá, ele levantou ali e tal, percebeu que eu tô aqui. E aí, véi, suave? Cara, ele disse, que foi? Não, o que que ele disse ali que eu não entendi? Eu tô esperando a minha esposa voltar. Você viu ela? É, doido, sua esposa voltar? É, assim, eu espero que não seja quem eu tô pensando que é, né? Ele mandou aqui uns pontos de interrogação e disse que me responde. Então, véi, primeiro, eu quero que você me mostre aqui aonde que é a sua casa do Birkhaven, a casa da esposa, né? E, véi, eu vou testar aqui o mito com vocês, sabe? Eu disse que, vem cá, eu sei onde ela tá. E aí, deu hashtags, né? Tá, véi, ele tá aqui no meu carro do Birkhaven, doido. Primeiro, eu quero testar aqui o mito do carro secreto, sabe? Cara, eu vou ter que vir exatamente aqui no shopping e, doido, foi mal aí e tal, mas, cara, tu vai ter que me esperar aqui, sabe? Eu disse que tu me espera aqui, que daí eu mostro daí onde ela tá, sabe? E ele disse que vai logo. É sério, véi? Tá, tá, eu tô indo, véi. Esse carro secreto, o segundo jogador é esse aqui. Só que, doido, pra tirar esse carro daqui é muito difícil, sabe? Ele é um carro, até porque, véi, dá pra sentar aqui, né? Então, obviamente, é um carro, né? É, véi, eu não sei se eu devia ter feito isso, mas, literalmente, eu tirei esse carro daqui, né? Se é que dá pra chamar de carro, né? Não, tecnicamente é um carro, né? Até porque, véi, dá pra dirigir e tal. Então, véi... Ah, o que que eu fiz? Meu Deus, cara! Vem, eu não consigo sair daqui, literalmente. Meu Deus, cara! Tá, eu resetei aqui o que aconteceu com o cavalo. Não, vocês viram que o cavalo, literalmente, ele... Eu não sei o que aconteceu, cara. Vem, ele tá vindo aqui? Não, véi. Primeiro aqui eu vou testar o mito e depois eu ajudo você aí com a sua esposa, sabe? Vem, o que aconteceu aqui com o carro, tá ligado? Como é que eu fiz isso aqui, véi? Uh, verdade, é só arrastar, né? Ah, bem mais fácil, cara. Desse jeito aqui. Literalmente, eu vou conseguir aqui o carro secreto, tá ligado? Ó, ele caiu até mesmo de pé. E, véi, ele disse que o quê? Ele disse, vá logo, por favor. Tá, eu já tô indo, sabe? Já tô quase terminando aqui pra falar bem a verdade. Ó o carro aqui, doido. Vai vendo, cara. Como é que eu vou tirar ele daqui, doido? Ah, já sei, doido. Não, tu tá zoando, véi. Ah, véi, agora já era, sabe? Eu não vou conseguir tirar o carro daqui. Não, consegui tirar, mas... Tipo, desvirar, véi. Impossível, sabe? Mas esse mito é verdade, sabe? Ô, jogador, tu vai ter que vir exatamente aqui, ó. Vem cá, doido, que eu tenho aqui uma coisa pra te mostrar, sabe? Tá, ele tá aqui no meu carro e tals, cara. Eu tenho aqui uma pergunta pra fazer pra ele. Pra saber aqui se a gente tá falando aqui do mesmo jogador. Porque vai que, sei lá, a esposa dele é diferente e tals, cara. Esse aqui, né? Eu disse que essa é sua esposa, né? E, véi. Ele disse que sim, como sabe. Tá, o que a gente vai fazer, doido, cara? Como é que eu vou contar pra ele que, literalmente, ele tá sendo traído, tá ligado? E ainda tá sendo traído aí pelo meu aluno, sabe? Eu não sei se eu considero ele aluno e tals, aquele jogador lá. Mas, literalmente, eu ensinei ele a jogar Brookhaven, sabe? Ensinei a fazer avatares e tals, cara. E, véi, ele disse que mostra logo aí. Tá, tá, é. Tudo bem, cara. Já que ele tá pedindo aqui e tals, cara. Meu Deus, cara. Como é que eu vou sair daqui? Eu tô tentando. Aí, boa, véi. Olha, o que tu vai ter que fazer aqui e tals é, literalmente, me esperar, sabe? Porque, véi, eu tenho aqui coisas mais importantes pra fazer, sabe? Cara, tá vendo exatamente aqui, ó, doido? Ó, essa parte aqui do túnel, cara. Eu disse que vai ali no túnel, que daqui um minuto eu volto e eu te mostro o que aconteceu, sabe? E, véi, ele tá mirando aqui esse item na minha direção e ele disse que tá achando que eu sou palhaço. É, véi, na verdade, doido. É que, assim, eu quero ver o que tá acontecendo na minha casa, tá ligado? Eu disse que espera aí fazendo um favor, senão eu não vou te ajudar, sabe? Cara, ele ficou triste, véi. Coitado, cara. Que eu quero ver aqui o que tá acontecendo na minha casa, tá ligado? Vêi, eu tô chegando aqui em casa e tals. Cara, esse carro aqui, ele parece uma joaninha, sabe? Eu não sei o motivo, mas esse carro aqui parece. Vêi, ué, eles estão fazendo aqui uma festa. Não, vocês viram ali as coisas verdes? Que que é isso, doido? Não, que que ele tá fazendo aqui na minha casa, tá ligado? Do nada, ele tá fazendo aqui uma festa. Ele disse, amor, eu tenho uma coisa pra te falar. Tá, ele viu aqui que eu voltei, cara. E ele disse, veja só, amigo. Tá, tá, é, tudo bem, cara. Ela disse que, o que, me diga, por favor. Cara, essa aqui é literalmente esposa daquele jogador lá, tá ligado? Se ele ficar sabendo disso aqui, já era, sabe? Ele disse que quer casar comigo. Ih, doido. Vem. Tá, tá, é, tudo bem, isso aí eu não esperava. Doido, literalmente eu não esperava essa, tá ligado? Ô, doido, de vermelho. Eu tenho uma coisa pra te falar, sabe? Eu disse que, chefe, vem cá, doido. É uma coisa importante aqui que eu tenho pra te dizer, sabe? Literalmente muito importante, tá ligado, cara? Vem cá, doido, que eu tenho aqui uma coisa pra te falar, sabe? Ele disse que, que foi, eu tô no meio do casamento. Então, véi, o que acontece é que, véi, ela já é casada, tá ligado? Eu disse que ela já é casada. Doido, ele tá me encarando aqui? Meu Deus, cara. Não, literalmente eu arruinei aqui os sonhos dele, tá ligado? E, véi, ele disse aqui, e daí? Mas, que isso, doido, cara? Não, tá bom, né? Ele deu aqui uma resposta que eu não esperava, véi. Tá, véi, eu vou buscar lá aquele jogador. Ele disse que, e aí, pensou já? É, vai pensando aí, e tal, que enquanto isso, eu vou literalmente buscar aqui o esposo dela. Esposo? Eu não sei como é que fala, sabe? Eu tenho certeza que não é esposo que fala, né? Mas, cara, eu tô descendo isso aqui. Meu Deus! Olha o jeito que eu tô descendo, véi. Eu tenho até medo, cara. Vê, será que ele ainda tá lá? Ah, tu tá zoando que ele tá aqui ainda, véi? Não, eu pensei que ele já ia ter saído, não sei o quê, mas, cara, vem cá que eu tenho aqui uma coisa importante pra te falar, sabe? Ele disse que, porque demorou, é que eu tava fazendo aqui uma investigação profissional, tá ligado? Pra saber aqui se, de fato, ele tava sendo traído, tá ligado? E, véi, eu descobri que, infelizmente, sim, ele tá sendo traído, sabe? Eu disse, eu fiz uma investigação e, de fato, tu tá sendo traído. E, véi, ele tá indo ali e tal, cara. Boa sorte, sabe? Tá, ele tá vindo aqui na frente e tal, cara. Ele tá vindo aqui atrás. Vê, ele disse que, amor e doido, cara. Literalmente, os dois aqui, eles tão se encarando aqui e tal, cara. Ele disse que, por que tu não me contou isso? Oxi, eu falei, cara. Não, você se lembra que eu disse aí que eu contei pra ele e tal, cara. Cara, literalmente, eu disse tudo, sabe? É ele que não quis acreditar em mim, tá ligado? E eu disse que, mas, eu disse. E, véi, eu tô mentindo? Não, não tô, véi. Ele disse, eu pensei que tava zoando. Não, véi, eu não tava zoando, tá bom? Literalmente, cara. Já era, sabe? Ele disse que me leva embora daqui. É, então, doido. Tu vai ter que lidar aí com as consequências, sabe? E, véi, o que tá acontecendo, doido? Cara, eles tão se encarando aqui e tal. Nossa, doido, isso aqui na minha casa não, sabe? Ele disse que, por que você fez isso? Ela disse que foi você que pediu ela em namoro. Ué, doido, mas, cara. Eu disse que, mas, ela aceitou, sabe? Ele disse que, calado. Ah, que isso, doido, cara? Eu vou banir vocês dois aqui na minha casa, sabe? Não, quer saber? Eu vou trancar os dois aqui e vou testar aqui outro mito, tá ligado? Tá, esse jogador disse que, segredo no Brick Heaven carro. Tá, eu não entendi o que ele quis dizer não, sabe? Mas, eu vou terminar de ver isso aqui e, assim que eu terminar, eu volto. Doido, não, não, deixa eu ver isso aqui, cara. Pra você que não sabe, nós temos aqui, literalmente, essa Game Pass aqui do Brick Heaven que tem esse cadeado e tals. E tem aqui, literalmente, esse Jeep, né? Esse carro aqui, muito top. Que nem vocês tão vendo, ele é mais ou menos desse jeito aqui, né? Bem top. Mas, cara, tem um outro carro aqui do Brick Heaven que, no caso, véi, é esse aqui, que é literalmente o mesmo, só que de graça, sabe? Meu Deus, cara! E, véi, isso aqui não é clickbait, literalmente é verdade, sabe? Não, véi, eu não tô acreditando que o Brick Heaven fez dessa, tá ligado? Não, a diferença, pelo que eu vi, é que esse carro aqui, o carro pago, ele tem, basicamente, um assento aqui atrás, tá ligado? Literalmente, a única diferença. E também dá pra puxar isso aqui, né? É outra diferença aí, doido. Tá, deixa eu voltar aqui e ver aqui o que tá acontecendo com os jogadores, tá ligado? Ué, o que ele tá dizendo, véi? Deixa eu ver, cara. Ele disse que nos deixe... O quê? Ele disse nos deixe sair. Não, é sério, véi. Ele disse que obrigado. Tá, mas o que aconteceu, cara? Eu disse que o que aconteceu, porque, assim, do nada, os dois, eles não tão mais brigando, sabe? Ele disse que viramos amigos. Ele é legal. Tá zoando, véi, que eles viraram amigos aqui no final, sabe? E se você é novo aqui, se inscreve e deixa o like aí no vídeo. E se quiserem uma parte 2, comenta a parte 2. E agora, seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo. E até mais!